A notícia que eu tive do prefeito Jonas Donizete é que a prefeitura já faz estudos para quem sabe no futuro construir uma represa aqui na cidade de Campinas, uma barragem para que essa água que hoje passa e vai embora aqui do Rio Atibaia possa ficar represada, uma reserva técnica para a cidade de Campinas. Vamos esperar que isso possa acontecer o mais rápido possível. Olha, por falar em mudanças, a Avenida Francisco Glicério deve ser revitalizada a partir do ano que vem. O projeto apresentado pela prefeitura prevê a padronização de barracas e alargamento das calçadas. Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire Ramalho. Olho na notícia. A Avenida Francisco Glicério é uma das mais conhecidas de Campinas. É aqui que todos os anos, por exemplo, é realizado o desfile cívico de 7 de setembro. Mas em meio a essa boa lembrança está a poluição visual que toma conta do espaço. São emaranhados de fios pendurados em toda a extensão da via. Fora as pichações, as propagandas desenfreadas e as barracas de vendas de produtos e alimentos que tomam boa parte das calçadas. Quem passa por aqui todos os dias não leva para casa uma boa impressão. Você vai passar em qualquer lugar, tem fio, tem buraco. Mas esse cenário visto hoje deve estar bem diferente em dezembro do ano que vem. Se eu te falar que a avenida vai ficar desse jeito, sem fios pendurados e com barracas padronizadas. Vai ficar bem melhor. Você vai conseguir andar, né? Você não consegue andar? A população está precisando de uma boa mudança aqui, né? Acho interessante. Eu acho que vai ficar mais limpa e mais bonita, né? Esse é o projeto de revitalização da Francisco Glicério. Todos os fios serão aterrados e as barracas existentes vão ser modificadas. O valor investido pela prefeitura para mudar o mobiliário urbano e o calçamento será de 6 milhões de reais. A administração avalia incluir as obras em acordos de compensação de empreendimentos na cidade. A previsão é terminar essa obra antes do período de festas natalina do próximo ano. E fazer por partes para causar o menor incômodo possível para a população. A parte da afiação de energia elétrica será de responsabilidade da CPFL. Empresas de telecomunicações e a Sanasa também assumirão as demandas por causa das adequações. A extensão que vai receber a obra tem 1.200 metros. Vai desde a Avenida Nozimbo Maia até a Aquidaban. As calçadas de todo o trecho serão alargadas. Vão passar dos atuais 3 metros para 6, o que será o suficiente para a instalação dos novos quiosques e para receber os pedestres com comodidade. Com isso não existirá mais opção de zona azul por aqui. Serão colocados apenas alguns pontos de paradas rápidas, próximos a bancos e farmácias. Para o representante da Câmara dos Dirigentes Logistas, as mudanças devem ser aprovadas pelos comerciantes. Eu acredito piamente que todo mundo venha apoiar, porque nós precisamos ter um centro revitalizado, com mais vida, com melhor qualidade de vida no centro. Olha, eu já disse isso e vou repetir aqui. Ainda está na memória do Campineira aquela revitalização da 13 de maio, não está não? Que começou, depois foi interrompida, depois foi entregue e hoje já está um cacareco. Faz o que aí? Uns oito, no máximo oito, dez anos, velho, daquela revitalização. Hoje a 13 de maio já está um caco. Já está um caco ali, desde o calçadão da Catedral Metropolitana até a região da Estação Cultura. Então é o seguinte, que façam essa revitalização, prevendo um futuro de aumento de trânsito, porque a projeção é de cada vez mais veículos circulando pela nossa cidade. Prevendo a construção de estacionamentos que possam servir de opção para a região central, combatendo o avanço da criminalidade, a ocupação irregular do solo, tudo isso para, de fato, valorizar o belíssimo centro da cidade de Campinas, que merece e precisa ser revitalizado. E que a gente possa ter as obras efetivamente concluídas. Olha, pode vir comigo aqui. Tem uma cena que está rodando na internet, né? E que gerou a consternação de muita gente, questionamento de outras pessoas. É um médico perito do INSS que dormiu durante uma consulta em Valinhos. Ele deve passar por uma avaliação do INSS para definir se continua ou não atuando. Uma paciente gravou o atendimento. As imagens foram parar na internet. Dá uma olhada só. Olhe na notícia. O vídeo de 46 segundos foi gravado com um telefone celular e postado em uma rede social. O médico João Moisés Abujade, que já foi prefeito e atualmente é vereador de Valinhos, aparece pelo menos duas vezes, de olhos fechados e parado, em frente ao computador. Enquanto isso, a paciente aguarda atendimento. Bom, a superintendência do INSS informou ainda que o médico perito tem diabetes, com quedas momentâneas da taxa de açúcar no sangue, o que provoca a sonolência. E agora vai ser feita uma avaliação do departamento médico, com o objetivo de verificar a necessidade ou não de uma readequação dessas atividades desenvolvidas pelo médico. É o médico João Moisés Abujade. Não interessa se ele é vereador, já foi prefeito. O fato é que ele é servidor público e foi flagrado nessa situação. Nós não podemos dizer aqui que foi intencional, nem mesmo que ele estivesse fazendo ali algo em desacordo com qualquer questão, porque ele alega, inclusive, um problema de saúde. Caberá agora ao INSS fazer essa apuração, essa investigação, e a gente, é claro, continua acompanhando aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui, olha. Ontem você viu aqui no Brasil, gente, aquela ação dos bandidos que terminou na morte de um vigilante, na SP-340, a rodovia que liga Campinas a Mogi Mirim, né? O vigilante acabou morto por bandidos que roubaram uma carga avaliada em mais de um milhão e meio de reais. E por falar em roubo de carga, esse número de roubo de cargas aqui na região cresceu nada mais, nada menos do que 9%, segundo os dados da própria Secretaria de Segurança Pública, aqui na nossa região, que inclui as cidades de Piracicaba e Campinas. Para os especialistas, é possível reduzir os índices, desde que haja investimento na polícia. Sabe por quê? Hoje a polícia, infelizmente, registra a ocorrência e tem muita dificuldade de investigar, porque não tem gente para trabalhar, porque não tem estrutura para trabalhar, e aí, sem os casos esclarecidos, o que a gente tem? A impunidade. O que a impunidade é? O grande combustível das nossas tragédias, não é isso? Elietes, anote aqui em conta pra gente. Olho na notícia. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano, foram 523 roubos de cargas na região metropolitana de Campinas, 8,9% a mais do que no mesmo período de 2013, que fechou com 480 casos, o último ocorrido na quinta-feira. Um vigilante, que fazia escolta de 31 anos, foi baleado e morreu durante a ação de bandidos que levaram componentes eletrônicos avaliados em 1 milhão e 600 mil reais. Ninguém foi preso. A solução está em investimento em tecnologia, em setores de inteligência, em capacitação do policial civil nas investigações, e creio ainda que a aproximação do Ministério Público com a Polícia, com o fim específico de combater essas quadrilhas, daria um resultado muito mais rápido no desbaratamento dessas quadrilhas. Os números são tão alarmantes que o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, Sindicamp, com parceria com outras entidades do Estado, lutam para que o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa seja aprovado. Ele prevê que todo estabelecimento que tenha produto de roubo ou furto, independente de ser caracterizada a receptação, tenha o número da inscrição no cadastro de ICMS cassado. Na prática, a medida significa o fechamento da empresa, um modelo semelhante ao aplicado na Argentina, que conseguiu reduzir em 70% o número de casos. Acabar com os compradores de carga roubada é uma das alternativas para diminuir esse crime. Para os especialistas, as quadrilhas só serão presas se ainda houver mais investimentos e o fortalecimento da inteligência policial. O mapeamento da polícia que deve ser feito sobre isso, também ajuda em muito a identificação dos autores e uma repressão firme com essa atuação na causa. E também nos efeitos, na forma de atuação, verificando os locais de crime, as pessoas envolvidas, o sistema como é feito, quais são os materiais mais interessantes que eles atuam, que eles atacam. Já que nós temos um número de roubo bastante grande, obviamente nós temos que ter mais policiais para investigar. Isso é mais ou menos uma coisa puxa a outra. E se isso acontecer capacitando o policial, dando ferramentas de trabalho para que ele trabalhe, uma vez que ele tem que trabalhar dentro do Estado de Direito da nossa Constituição, o resultado é óbvio. Ele virá e o crime terá uma resposta à altura.